E aí galera, quem se lembra dessa parte aqui ó, aqui, aqui vai ser a arena do, do Volux né, o Devil, ficaria ali ó, essa montanha aqui, ela seria bem maior, eu já mostrei no canal aqui do Tribute né, mas ela teria como se escalar nela aqui e a arena do Volux seria ali em cima, logo ao lado da arena do Idrus, o Idrus tá ali, ali em cima, a arena do Volux tá literalmente aqui onde eu tô aqui agora, em só um momento, bem aqui ó, essa montanha aqui ó, louco né, para pra pensar que aqui teria um colosso né. E aí